Empresário do transporte investigado por CPI de Belo Horizonte não precisará depor como testemunha, decide vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi. A liminar em habeas corpus foi deferida para que o empresário Roberto José Carvalho não precise comparecer à comissão parlamentar de inquérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que investiga possíveis irregularidades no serviço de transporte público da capital mineira. Após o habeas corpus ser deferido e derrubado na Justiça Estadual, o empresário, que é dono de uma empresa de transporte coletivo atuante em Belo Horizonte, renovou perante o STJ o pedido para não ter de voltar a CPI, alegando que a nova convocação serviria ao único propósito de lhe causar constrangimento. O depoimento do empresário como testemunha está marcado para esta quarta-feira, dia 28 de julho. Na decisão, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, que está no exercício da presidência, lembrou que após permanecer em silêncio durante sua convocação como investigado, o empresário foi reconvocado, dessa vez na condição de testemunha, e que tal situação aparenta uma possível retaliação pelo uso da garantia a não autoincriminação, quando do primeiro depoimento. O ministro destacou que, conforme a Constituição Federal, as CPIs possuem poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais, mas esses poderes são limitados pelos direitos e garantias constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição, entre eles o direito ao silêncio. A liminar é válida até a decisão de mérito sobre o pedido de habeas corpus sem data marcada.